A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de gigante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de gigante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapego Não sei como explicar, só bastou um olhar, pra me apaixonar por você Não precisou de motel, pra você me levar pro céu A gente dominou Oi amor, quando você me beijou Meu coração acelerou, o cupido acertou Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor É! Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Não precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou E o cupido acertou Foi amor 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 Atualizando o repertório Manda foto pra espelar Tô dentro do motel Sextou 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 Eu sei E aqui E aqui do sextou Tu vai sentar mais uma vez Hoje é sextou Hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Da Bicu Tem rapariga Fuma cigarro Ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Machi cabelha Como é Manda foto pra espelar Encontrei no motel Sextou 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 Eu sei E aqui do sextou Tu vai sentar mais uma vez Em nome de Zéle Produções Sou música Popcorn A gente não já fizer no YouTube Chamando Swing Chamando Finzeiro Menino Zélebro projeto de luxo Olha o suíço Olha a pressão Tu tá querendo Véio Novinha Quero sim Tu tá querendo Eu aposento Véio Tu tá querendo Véio Novinha Quero sim Tu tá querendo Eu aposento Véio Chegou no forró Véio Chegou no pisele E as novinha Tudo doida Vem fazer o desmantelo Véio Chegou no forró Véio Chegou no pisele E as novinha Vê assim Vê assim Eu disse Desce Desce Cê vejo Whisky Gê Desce Desce Cê vejo Whisky Gê Desce Cê vejo Whisky Gê O aposento Véio Ainda sai Desce 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 Cê vejo Whisky Gê Desce Cê vejo Whisky Gê Desce Cê vejo Whisky Gê O aposento Véio Ainda sai Desce Pisele Ai Vem Olha o sorrinho Olha o pisele Ninho Tu tá querendo Véio Novinha Quero sim Tu tá querendo É o aposento Véio Tu tá querendo Véio Novinha Quero sim Tu tá querendo É o aposento O véio O véio Chegou No forró O véio Chegou No pisele E as novinha Tudo doida Vem fazer o desmanteiro O véio Chegou No pisele E as novinha Tudo doida Vem fazer o desmanteiro Eu disse Desce Desce Cê vejo Whisky Gê Desce Cê vejo Whisky Gê Desce Cê vejo Whisky Gê O aposento Do véio Ainda sai Desce 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 Cê vejo Whisky Gê Desce Desce Cê vejo Whisky Gê Desce Desce Cê vejo Whisky Gê O aposento Do véio Ainda sai Desce Desce Vai Olha a pressão Ô negócio Bom Que menina louca Sapatinha Me olhando Ela tá mostrando A sua marquinha Eu tô gostando Quando me olha Desse jeito Eu fico louco De tesão Ela sentando Pro pai Na frente Do paredão Ela sentando Pro pai Na frente Do paredão Quando eu sentar Vou te hipnotizar Vou não rebolar Te deixo Oculto Pode desejar Mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar Não, não tô volto Sinto Reboando Te olhando Te exigando Tu vai me mostrando E eu vou sentar E eu vou sentar Eu tô me bolando Te exigando Tu vai me botar No teu canto E eu vou sentar Boto Que 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 boto Menina louca Essa padinha Me olhando Ela tá mostrando A sua marquinha Eu tô gostando Quando me olha Desse jeito Eu fico Louco De tesão Ela sentando Pro pai Na frente Do paredão Ela sentando Pro pai Na frente Do paredão Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Quando eu rebolar Te deixo Oculto Pode desejar Mas você pode olhar E onde eu vou sentar Não, 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 não Eu sento Reboando Te exigando Tu vai me mostrando E eu vou sentando E eu vou sentando Oculto Reboando Te exigando Tu vai me mostrando E eu vou sentando Boto Que 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 boto Ai vai de mim e bota Em nome de sua música Boto com Projetiluchoficial No Youtube Arroba Projetiluchoficial No Instagram Segue lá Viu? Valgão P3 Esse é o Zinho dos Valenóis Meu irmão Projetilucho Tchau Chegando mais uma Zé Luiz Projetilucho Já atualizando repertório É um promocional, viu? Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Abraba Caramba na swing A gente Charging Luz Bora curtir, bora curtir Chamei as novinhas pra ir no particular Ela deu risada e disse só se for agora E dentro do carro onde tudo aconteceu Era tapa na bunda, ela dizia você é meu Chamei as novinhas pra ir no particular Ela deu risada e disse só se for agora E dentro do carro onde tudo aconteceu Era tapa na bunda, veio assim ó Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Chamei as novinhas pra ir no particular Ela deu risada e disse só se for agora E dentro do carro onde tudo aconteceu Era tapa na bunda, ela dizia você é meu Chamei as novinhas pra ir no particular Ela deu risada e disse só se for agora E dentro do carro onde tudo aconteceu Era tapa na bunda, ela dizia Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Toda liçada, danada, danada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Joga no swing! Projeto 1 Projeto 1 Falou que ia ligar e não ligou E o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional, uma arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou E o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional, a arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iludir Atualizando o repertório, menino Atualizando o repertório, os LMI Projeto de Luxo Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra mim, eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora vem me dar valor Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Tomar um banho e a gente se amar Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre vivi pra mim, eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora vem me dar valor Bora com a gente ver Em nome de Zé L Produções Projeto de Luxo O negócio é o bom O negócio é o bom Ela quer voltar Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Assim cê acaba me perdendo Ela quer voltar Me pedir o perdão Mas eu só o aceito sob a minha condição Sem soltar em mim sua frustração Não é justo eu pagar Ou uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem gostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Assim cê acaba me perdendo Esse é o Projeto de Luxo Atualizando o repertório E não fizerem traduções Soumuntinho.com Projeto de luxo oficial do Youtube O negócio é o bom É saber quem eu fui Toda a minha história Passada e glória Estrela perdida Quer saber quem eu fui Quer saber quem eu fui Olha e dá instante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas sua inspiração também Mas sua inspiração também A quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui um bom vaqueiro Fui um amor que nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo nos braços Meu coração vagabundo Fui um medo no olhar de alguém Mas sua inspiração também Mas sua inspiração também E eu que tinha um coração de aço E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo nos braços E o coração vagabundo Esse é o sininho dos paredões, meu irmão Chamando o fizer Chegando mais uma Você terminou e sofrerou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem implorando o meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei Me tornei estravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Você terminou e sofrerou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem implorando o meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei Me tornei estravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Desistir de mim Baixa nos corações Chama no pinzeiro menino Pra já de luxo É pra tocar nos paredões E você rebola bem Você requebra bem Faz tempo que eu te olho Vem dançar comigo Vem Você rebola bem Você requebra bem Faz tempo que eu te olho Vem dançar comigo Vem 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 E vem dançar comigo Vem 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 E vem dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem E cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, 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 vai E não diz ele, produções Projeto de luxo Bora mais uma Vem Estourou, menino A gente luxuou Hoje eu vou pro piseiro Hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não gostar Eu vou partir pro desmantelo Hoje eu vou pro piseiro Hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar Eu vou partir pro desmantelo Já comprei as bebidas Já chamei as meninas Festa vai começar Ela tá na casa das primas Já comprei as bebidas Já chamei as meninas Festa vai começar Ela tá na casa das primas Lá na casa das primas É tipo a velha incapaz Ela senta, senta, senta e a outra tá pedindo mais Olha aqui eu vou piseiro, hoje eu vou piseiro A mulher não deixa eu vou agindo desmonteiro Hoje eu vou piseiro, hoje eu vou piseiro Se a mulher não deixar eu vou agindo desmonteiro Já comprei as bebidas, já chamei as meninas Festa vai começar, ela tá na casa das limas Já comprei as bebidas, já chamei as meninas Festa vai começar, ela tá na casa das limas Lá na casa das limas, é tipo a América, paz Ela senta, senta, senta e a outra tá pedindo mais Ela senta, senta, senta e a outra tá pedindo mais Acha que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou Eu devo te dar parabéns, pois você acertou Mas toda chuva passa, todo tempo se acalma e o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Achou que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou Eu devo te dar parabéns, pois você acertou Mas toda chuva passa, todo tempo se acalma e o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Chama do swing, vem Chama do swing, vem Esse é meu projeto de luxo Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho um apartamento no centro da cidade Tenho muitos cavalos e alguns carros importados No final de semana eu tô correndo gato Eu sou vaqueiro Não troco do interior Por nada da cidade Corre do gato Eu fico sempre em primeiro Meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E a machira gato Eu sou do interior Meio três amores Cavalo, mulher e gato Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E a machira gato Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gato Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho um apartamento no centro da cidade Tenho muitos cavalos e alguns carros importados No final de semana eu tô correndo gato Eu sou vaqueiro Não troco do interior Por nada da cidade Corre do gato Eu fico sempre em primeiro Meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E a machira gato Sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gato Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E a machira gato Sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gato Bom Zé Lime Projeto de Luz Atualizando o repertório Para falar de amor, vem Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa Com os olhos E deixa tonto Com os seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor Natural Que nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor Natural Que nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Vem E vem chegando mais uma ZLM projeto de luxo Essa é o teu de qual meu pai Oh Negócio bom Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto Feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto Feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Tava lá só de passagem Que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho Quando você precisar Vem me procurar No choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui forando Socorro Vem aqui me salvar O seu HD 20 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama O seu HD 20 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Me te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Lembre-se em um balcão Parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedido pro garçom Completar Me afogando No choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro Vem aqui me salvar O seu HD 20 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama O seu HD 20 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Em nome do Zé L Produções Projeto de Luzio Chama no swing menino Esse é o meu projeto de lucha atualizando repertório Pra tocar nos paredões Cheguei pra brincar Tudo é full play Você vai gostar No way Vamos argumentar Quero ver, descer Até o pai cansa Você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se apegar não dura O Zé Lima se apega Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no pique Vem que vem Vem que vem Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Bem gostosinho Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Desce e para, depois joga na minha cara Vem Projeto de Luzio, meu patrão Olha o swing Cheguei pra brincar Tudo é full play Você vai gostar No way Vamos argumentar Quero ver, descer Até o pai cansa Você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se apegar não dura O Zé Lima se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela Se você tá no pique Joga pra cima Vem que vem Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Bem gostosinho Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe e para, depois joga na minha cara Vem Projeto de Luzio, meu patrão Olha o swing Primeiro, baixou o Tinder no seu celular Depois, falou que tá solteira pra mim provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Tampar o sol com a peneira furada Vai, vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar Cê vai voltar que eu boto o pé Primeiro, baixou o Tinder no seu celular Depois, falou que tá solteira pra mim provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Tampar o sol com a peneira furada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Atualizando o repertório menino Projeto de luxo Quem não quiser traduções Esse é o swing dos paredões, meu irmão Zé Lima que chega em braço Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto compressão Então toma se prepara Na rapa toma tapão Eu me ia que chega em braço Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vejo assim Y ple ta ra na rapa toma tapão Y ple ta ra na rapa toma tapô Y ple ta ra na pena Y ple ta ra na ra batom tapão Y ple ta ra na ta raba toma tapão E toma, e toma, da rama toma, tapão E toma, e toma, da rama toma, tapão E toma, e toma E a senhora vem! Bota, bota, cumpre, 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 cumpre Cogedilou o Juninho! Bota, bota, cumpre, 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 cumpre Bota, bota, cumpre, 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 cumpre Vem! Tá tocando os paletones nesse meu Brasil! É o Zé Lima que chega em prazo, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, vê se não arruma problema Tu pediu pra ir botar e eu boto compreensão Então toma, se prepara, na rabatão mata pão É o Nia que chega em prazo, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só pra me arrumar Tu pediu pra eu te botar e eu boto compreensão Então veja, se prepara, na rabatão mata pão Tipi, 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 prepara, na rabatão mata pão Tipi, taranara, na rabatão mata pão Tipi, 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 prepara, na rabatão mata pão Tipi, taranara, na rabatão mata pão E toma, e toma, 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 e toma Transcrição e Legendas Pedro Negri Adoro quando você vem me ver, só tu que sabe me satisfazer Oh senhorita, essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Oh bebêzinha, quero te ver de novo aqui em casa chapadinha Música Adoro quando você vem me ver, só tu que sabe me satisfazer Oh senhorita, essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Oh bebêzinha, quero te ver de novo aqui em casa chapadinha Em nome de Zé Lopes de Sons, a gente luta oficial do Youtube, sua música.com Música Anta de carrão, tem casa de praia, viaja de avião, tomar vinho com a garra, cartão sem limite, estourado no Instagram Música Andar de carrão, tem casa de praia, viaja de avião, tomar vinho com a garra, cartão sem limite, estourado no Instagram Música 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 Mais carinha de sapada, batendo o bubom no chão Ô Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caí em qualquer papim Ô Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caí em qualquer papim Desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Ô desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Vai dançar aí Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Abedão Dançando o rei, vou mandela, sei qual é tua intenção Mais carinha de sapada, batendo o bubom no chão Ô Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caí em qualquer papim Ô Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caí em qualquer papim Vou deslizar, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Desliza, desliza, vem jogando esse bundão Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, tá muito tesão Envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, tá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha só você Vem me dar tesão devagar Em nome do Zé Produções Projeto de Go Show De segunda, quinta, ela só trabalha De sexta, domingo, ela sente trava E trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sente trava Olha o pinzeiro Fazendo em ver gravações A daí eu tô de gravações, tamo junto, viu? Mas de segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Ela sente trava E de segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Ela sente trava E trava, e trava, e trava, e trava E trava, e trava Mas ela sente trava E trava, e trava, e trava E trava, e trava, e trava Mas ela sente trava E trava, e trava, e trava E trava, e trava, e trava Mas ela sente trava E trava, e trava, e trava E trava, e trava, e trava Mas ela sente trava Olha o swing, olha o swing, vem! O bosta tá sacanagem O bosta tá sacanagem O bosta tá sacanagem